Salve escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal. Que demais! E hoje a gente vai falar da GameDose e vou trazer pra vocês aí um recap do Ama que a gente teve com o nosso querido Han lá da GameDose galera, isso mesmo. E ele falou muita coisa importante sobre a plataforma, estava em coreano, estava aguardando aí o recap pra poder trazer esse conteúdo pra vocês e eles postaram nesse final de semana, então vocês vão ver todos os detalhes do Ama, pois eu estava lá assistindo ao vivo e estava em inglês e em coreano ao mesmo tempo e aí eu não consegui entender nada, tentei traduzir ali, mas também ficou meio ruim a tradução. Então agora com o recap eu posso trazer todas as informações pra vocês na íntegra, então se você gostar do conteúdo deixa o gostei, se você não gostar deixa o seu não gostei, se inscreve, porque só aqui você vê tudo da Dose e de todas as outras blockchain gamify que tem aí. Bora na telinha do meu computador pra vocês conferirem mais sobre esse Ama incrível que a gente teve na GameDose. Estamos aqui no médium da GameDose e foi um Ama aí com o líder da Line Nect, tá? Se vocês não sabem a Dose, a Line, a Fintia é praticamente ali um conglomerado da mesma empresa. Então vamos lá pra novidade que esse Ama aqui tem uma novidade que me deixou doidão, sobre o Project GD, que é um dos próximos jogos aí deles, tá? Eu estava participando do Ama, eu fiz a minha pergunta no Ama, eles selecionaram a minha pergunta pra colocar aqui nesse recap. Eu não consegui entender muito bem a resposta que eles me deram lá no dia do Ama, tá? Mas agora sobre o recap aqui, com todas as perguntas e respostas que tiveram lá na hora, agora eu entendi o foco que eles colocaram aí. Então vamos lá. Em 4 de agosto, um Ama foi realizado com o Ram, líder da Night Nect, GameFi Lab. Neste Ama, Ram forneceu respostas às perguntas pré-enviadas sobre a GameDose, que os usuários estavam curiosos. Ao mesmo tempo, em que respondeu em tempo real a pergunta do público, vários usuários globais não puderam participar do Ama. Um artigo foi compilado, resumindo. Então, graças a Deus, porque esse artigo vai conseguir me ajudar a entender mais sobre o Ama, tá? Eu já tinha aí na minha cabeça algumas informações lá sobre o Ama, mas estava meio vago, porque a tradução do Coreia para o inglês e depois para o português perdeu muita informação. E agora vamos lá na íntegra. Ele fez a apresentação dele, lembro muito bem disso daí. Está no meu YouTube, inclusive, a gravação desse Ama, tá? Se você quiser acessar o vídeo da gravação é só me falar. Eu coloquei como privado, obviamente, né? Para eu poder ler as legendas do YouTube, mas mesmo assim ficou um pouco ruim. Aí ele falou do roteiro da Game Dose aí, né? Aí ele colocou aqui um roteiro. Switch Monster, Project GD. Então, a gente vai ter primeiro beta do Project GD, depois o lançamento do Switch Monster. Aí eles vão lançar aí a próxima linha de jogos dele. E olha aqui, ó. Chama cega vindo ano que vem para a Dose. Sonic na área, não é possível, não é possível. Mas calma, vamos manter a euforia aqui, que eu vou te trazer todos os detalhes. Vocês sabem, eu sou o ambasador oficial da Dose. Então, eu vou trazer, sim, todos os detalhes para vocês. E como vocês já sabem, eles já têm aí o Frame Armies Grow, onde você pode ver vários conteúdos no meu YouTube sobre o Frame Armies, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E tem muito conteúdo da Dose e do Frame Armies, ó. Dose. Vamos lá. Tem mais conteúdo da Dose aqui. Dose. E tem mais conteúdo. Dose, de novo. E tem muito conteúdo da Dose, cara. Dose, de novo. E conteúdo do Frame Armies também. Tem muita coisa, ó. Frame Armies te ensinando sobre a game Dose e a Dose, tá? Se você colocar aqui, ó, Dose, aparece tudo para você aprender tudo sobre a plataforma. E da game Dose, a gente tem uma playlist aí, várias playlists da Dose para você ver, tá? Então, não perca essa oportunidade. E o foco, eles lançaram o Frame Armies, mas o foco deles aí é o Project GD. E nesse Yama está falando alguns detalhes que você tem que ficar no vídeo comigo até o final para você aprender tudo o que eles colocaram aqui, tá? Então, vamos lá. Porque eu estou até ansioso para terminar de ler com vocês, porque a novidade é incrível. Começando com o lançamento de Frame Armies, em 6 de julho, você pode estar curioso sobre os próximos jogos que serão anunciados. Embora possa haver alguns ajustes no cronograma, isso se dá o ajuste do Switch Monster, tá? Se você não conhece o Switch Monster, calma que eu vou te mostrar aqui rapidinho o Switch Monster. Mas isso ainda não é um vídeo exclusivo do Switch Monster. Não fiz muitos vídeos do Switch Monster ainda, tá? Porque eu não tenho essa NFT ainda e o jogo ainda está aí em desenvolvimento para ser lançado na íntegra para a galera. Mas o Switch Monster está aqui e tem as suas NFTs aqui na Store, tá? Se você vir aqui, colocar Switch Monster, tem as NFTs aqui. Não são NFTs baratas, mas estão aqui, tá bom? Aí vai de você. Se você vai querer investir na NFT, não é dica de investimento, tá bom? Mas o Switch Monster é esse. E aí depois eu trago vídeos para vocês ensinando direitinho do Switch Monster. Primeiro, anunciamos o jogo Project GD na primeira linha. Eles vão ter duas line-ups de jogos, tá? Acompanha meus vídeos que você vai entender que é isso. Volta lá na minha playlist que eu mostrei para vocês aqui, que eu falo sobre a line-up de jogos deles, tá? Nesse vídeo aqui eu falo sobre isso. Então vamos lá, continuando. Planejamos fornecer uma versão de teste do jogo no terceiro trimestre. E aí só pode participar desse teste quem tem o Membership Platinum deles, tá? O Membership Platinum eu tenho um. Então eu vou conseguir testar e trazer para vocês aí na íntegra sobre o beta do jogo. Os membros da equipe GameDose estão trabalhando incansavelmente para criar este jogo. Então esperamos que você esteja ansioso por ele. Eu tô, mano, eu tô muito ansioso pelo Project GD. Da mesma forma, o jogo de Tower Defense Switch Monster também será anunciado na primeira escalação. Está programado para ser lançado entre o terceiro e o quarto trimestre para este jogo. Assim como o Project GD, estamos considerando métodos de diferenciação para fornecer benefícios aos titulares de membro NFT. Que aí é o titular do membro que eu falei para vocês aí agora e quem tem NFT do jogo, né? Vale a pena notar que o Project GD está preparando vários benefícios, incluindo airdrops adicionais para membros dos NFTs. O jogo Switch Monster também incorporará uma variedade de benefícios para detentores de NFT. Então eu vou pensar em pegar NFT do próprio jogo para tentar fazer parte desses benefícios aí também, tá? Então quem tem NFT do jogo tem benefício. O jogo Switch Monster também incorporará... Ah, eu já acabei de falar isso e tal. E estamos desenvolvendo esse aspecto em colaboração com o estúdio de desenvolvimento. Após a conclusão do terceiro e quarto trimestre, início do primeiro trimestre de 2024, temos planos de anunciar outro jogo. Eu sei qual é, eu sei qual é. Tá aqui no Roadmap, é o VLO. Então fica ligado. É da hora esse jogo aí também, tá? Então vamos lá. VLO é um RPG de coleção de ação que está sendo desenvolvido em colaboração com o estúdio de desenvolvimento. Beleza. Aqui ele começa a falar mais do VLO e também falar do modelo Web 2 e Web 3, tá? E aí só vamos ver a parte da SEGA aqui, onde firmamos um MOU com a SEGA, uma empresa global de propriedade intelectual de jogos. Planejamos iniciar o desenvolvimento de jogos usando um dos IPs de jogos globais da SEGA. E eu já te falei isso, tá? Eu já te falei isso no meu YouTube. Você vem aqui, ó, escreve SEGA. Eu já te falei isso no meu YouTube. Se você quer os detalhes sobre isso, entra nesse meu vídeo que lá tem os detalhes, tá? E aí, se você estiver muito curioso, né? Agora vamos para as perguntas, porque tem pergunta importante aqui que a gente tem que ler a resposta, tá? E a primeira delas é a mais importante. Sobre o próximo jogo Play to Earn, estou curioso para saber se haverá jogos que permitem Play to Earn nos próximos títulos de jogos. E aí vem a cereja do bolo que quem ficou nesse vídeo até agora vai descobrir. Desde o anúncio do Game Dose no Global Game Forum do ano passado, em abril, houve uma ênfase fundamental no modelo Play to Earn. O modelo Play to Earn engloba vários elementos que decorrem dos jogos, incluindo extensão da diversão, satisfação derivada da negociação de NFTs e o valor econômico de aquisição de itens por meio de transações. O primeiro título do jogo, Frame Arms Grow, é predominante focado na jogabilidade. E vocês já sabem disso, porque eu trago todos os detalhes do Frame Arms para você. Cara, mas é muito conteúdo que tem aqui, cara. É muito conteúdo que tem do Frame Arms no meu YouTube para você descobrir como funciona o jogo, tá? Todos os elementos do Frame Arms tem no meu YouTube. Enquanto os jogos planejados para lançamento entre o terceiro e o quarto trimestre, incluindo o Project GD, e vem a informação mais importante desse vídeo, são projetados em torno do modelo Play to Earn. Isso significa que incorporam NFTs para expandir o conteúdo ou oferecer aspectos agradáveis durante os processos de negociação. Nosso foco está mais na expansão por meio de diversão e ganhos, em vez de incentivos de curto prazo como tokens. Eles vão colocar mais elementos Play to Earn dentro do Project GD do que há atualmente no Frame Arms Grow. Então, se você joga Frame Arms Grow, já é uma porta de entrada para você entender como funciona o aspecto, o modelo da tokenomics da empresa, tá? Eu não me assemelho ali como Play to Earn dentro da game dose, tá? Eu vejo como Play to On, que é um aspecto mais abrangente que a xispla começou a trazer, porque o Play to Earn ali envolve uma tokenomics com tokenizada para você vender o token, ganhando o token dentro do jogo. O modelo Play to Earn já vem ali para você jogando a longo prazo, ganhando coisas dentro do jogo, sendo dono daquelas coisas dentro do jogo que você ganha e podendo ali, se você quiser, negociá-las, tá? Então, eu vejo mais sobre esse aspecto o Play to On. Então, como não teremos tokenização, mas teremos um método mais abrangente de ganhos ali com a NFT, tramos no Play to On. Então, é o que eu vejo, tá? E agora eles falaram isso, que o Project GD vai ter mais coisas ainda, me deixa muito mais feliz, tá? Porque eu caí de cabeça no Project GD. Além disso, em alinhamento com nossos objetivos atuais, queremos garantir aos membros NFT titulares e à comunidade global de participantes do Game Dose que estamos comprometidos em oferecer satisfação. Estamos nos esforçando para atender os critérios que ressoam com nossos objetivos e para proporcionar uma sensação de satisfação por meio dessa abordagem. E o que ele quer dizer com isso? Aqui no Discord, a gente deixou muito feedback sobre o Frame Arm, sobre as NFTs, deixamos muita coisa importante. Se você está jogando, você faz parte dessa comunidade, deixa aqui o seu feedback sobre as NFTs e as transações, cara. Para eles entenderem o que eles podem melhorar para os próximos títulos. Em contrapartida, o Project GD. Então, eu já vejo aí que vai ter muita coisa importante aqui sobre o Project GD, tá bom? É o que eu deixo para vocês aí de informação. Sobre o Project GD, quando será lançado, que jogo é, para que servem os NFTs do Project GD. Aqui a gente já sabe, tá? Isso daí é um jogo de card game e as NFTs ali a gente tem cartas, tem monstros. Então, vale a pena você entrar no meu vídeo do YouTube. E se você quer saber mais sobre o Project GD, você vem aqui e escreve Project GD. E aí você... Oh, escrevi errado. Project GD. Calma aí, deixa eu copiar aqui. Eu acho que eu não coloquei no título Project GD. Tá, então a gente só vem aqui e coloca Game Dose. Eu não fiz um específico do Project GD, mas você consegue ver aqui, ó. Mais sobre o Project GD aqui. Você também consegue ver como comprar o token FNSA para poder entrar no Project GD. Aí você escreve aqui, ó. FNSA. E aí tem aqui, ó. Aprenda a usar a Dose Vault e comprar. É que isso daqui é específico para comprar coisa do Project GD, tá? No caso aqui, como você pode ver na Thumb, tem um monstro do Project GD ali. Então, entre para você entender mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Você também perguntou sobre a utilidade dos NFTs. A equipe que trabalha no Project GD compreende desenvolvedores experientes que não são apenas qualificados no desenvolvimento de jogos, mas também jogadores ávidos e estão continuamente atentos ao feedback dos usuários. O que eu falei para você. Diante disso, estamos preparando os benefícios como airdrops gratuitos para membros NFT titulares. Então, as pessoas que têm NFT ali do jogo, vai ter airdrop exclusivo. Os detalhes sobre esses benefícios serão gradualmente revelados. Então, fica ligado no meu canal que você vai saber de tudo, tá? E agora, vamos para mais informações importantes. Aqui nesse caso, ele está falando do Switch Monster, que não é o nosso foco aqui no momento. E aí ele só... A única informação importante é essa daqui, ó. Sobre o Switch Monster. Esse é um elemento de jogar para ganhar. Em vez de apenas jogar para ganhar em Switch Monster, o conceito é estender o prazer de ganhar recompensas por meio desse prazer. Ao configurar um personagem NFT representativo, os jogadores poderão ganhar recompensas por meio dessa estrutura. Essa abordagem visa construir a utilidade inicial dos NFTs por meio desse aspecto. Isso é NFTs do Switch Monster, tá? Se você está aqui até agora, você está colhendo as informações aí, não é dica de investimento. Você vai abrir sobre as suas próprias conclusões, tá bom? Aí vamos lá. Sobre a Associação Game Dose. Quais são os benefícios da Associação Game Dose? E ao Membership Platinum e Gold. Isso daqui já tem um vídeo falando sobre aí esse quesito. Que é só você voltar aqui, colocar Game Dose no meu YouTube, pesquisar sobre Game Dose. É esse vídeo aqui que eu te falei, tá? Eu já falo dos benefícios desse Membership. Então vamos lá. Sobre vendas de NFT. É muito difícil planejar, comprar aqui. Ele está falando do Marketplace envolvendo ali o Frame Arms Grow, tá bom? Vamos lá. Pergunta. Estamos ansiosos para saber mais sobre a segunda linha de jogos. Essa foi a minha pergunta, tá? Sobre a segunda linha de jogos deles. E mais sobre o Project GD. Mas sobre o Project GD ele já falou bastante. O nosso foco aqui é saber quais são os próximos jogos da segunda linha. Por quê? Isso envolve a SEGA, tá bom? Muitas pessoas parecem estar curiosas sobre a segunda formação. Essa pergunta foi a minha. Após o lançamento do Frame Arms Grow, o nosso próximo passo é apresentar a versão de teste do Project GD. Queremos priorizar a apresentação do Project GD para todos. Entre o terceiro e quarto semestre, pretendemos permitir que os jogadores defrutem do Switch Monster quanto do Project GD. E durante esse processo, garantiremos que os titulares de membros NFTs também possam experimentar os benefícios associados a esses jogos. E aí vem o pulo do gato, né? Ele não pulou quando ele vai anunciar a segunda linha. Mas se você voltar aqui no Roadmap, ó. Quando ele vai lançar a SEGA, é quando nós ficaremos sabendo aí dos próximos jogos da segunda line-up deles, tá? Então é só em 2024. Isso daí foi o que eu colhi. Porque eu tô ansioso pra saber quais são os próximos jogos. Porque mais ou menos aí teremos mais de 10 jogos na Game Dose, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas importantes. Quais são os planos de programação e estratégias de marketing? Aqui já é um pouco mais da empresa. Existem planos operacionais para melhorar a velocidade de processamento das transações nos jogos Web 3? Aqui já é mais sobre a Blockchain Fincha. E tem uma conclusão aqui, tá? Espero que, assim como eu, você esteja ansioso pra jogar o Project GD. Eu caí de cabeça no Project GD. Eu vejo que vai ser um bom jogo o Project GD, tá bom? Então se você quer descobrir mais do jogo, isso não é dica de investimento, tá? Haja pelas suas pesquisas, ó. Muitas das cartas aqui já saíram da venda. Então não tenho muito o que falar pra vocês. Apenas pesquise. Tem vídeo no meu YouTube, a rodo, pra você fazer sua pesquisa. Porque eu não deixo de postar vídeo sobre as novidades, as informações. Pra que você esteja antenado e sabendo o que vai fazer. Mas, todavia, entretanto, é importante você seguir as redes oficiais. Pra você saber o que eles estão falando com antecedência. Porque, por exemplo, esse AMA aconteceu há muito tempo atrás. Que a gente participou. Eles anunciaram esse AMA aqui, ó. No dia 4 a gente participou do AMA. Mas eu não entendi muito bem. Só estou trazendo esse vídeo agora. Então é importante você seguir as redes oficiais. E participar ali dos eventos pra você entender, tá? Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado de todas essas informações da Game Dose. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.